Aguinha menino, tamo aqui pra fazer mais uma Pegadinha dos couro, agora a vítima é o taxista É o Dalton, Dalton Dalton, mas ele não gosta que chamei ele do apelido dele Alô? Alô, é o seu Dalton? Oi? Seu Dalton, aqui é o Marcelo, aqui de Barcelona Eu peguei o táxi do senhor uma vez e o senhor me deu o telefone Ah? Eu tô precisando, o senhor podia me pegar aqui em Barcelona? A parte do policial tá hoje Mas logo hoje, rapaz É Mas eu gostei muito do senhor, é porque eu tô precisando ir em Vitória Comprar uma peça pro meu carro, pra tirar meu carro da oficina E essa peça é importada E só tem lá em Vitória, não tem aqui na Serra Você tá acabando, é louco? É por causa de cheia, rapaz Não, é porque eu fumo, eu fumo demais Aí eu tenho a voz assim Eu preciso comprar uma porca russa É a porca russa Eu tô fazendo aqui, você é safado, rapaz O senhor pode ir comigo pra comprar a porca russa? Olha o respeito, eu só queria comprar a porca russa É uma porca russa Ô, ô, porca russa Porca russa Vamos comigo pra eu comprar a porca russa? É, porca russa, você só não é aquela vagabunda Porca russa, ô, ô, o respeito, viu, porca russa Eu vou dar uma chup Ô, respeito, eu só quero ir comprar uma porca russa lá em Vitória Só não é porca com... Mas peraí que minha mulher vai falar com você, porca russa Você tá aqui em casa, rapaz Você vai me comer mesmo? Eu tô aqui em casa Olha só, eu tenho uma dificuldade, é porque eu sou meio porca Você é porca russa? Eu sou porca, eu deixo a coisa bem russa Ih, ligou, bicho Ei, teu bicho é bravo, viu Fica o veneno, vamos ligar de novo, vamos ligar de novo Ô porca russa Ô, 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 D'Alto, peraí, D'Alto Fique calma, rapaz Sabe o que que tá acontecendo aqui? Você acabou de participar da pegadinha dos coros Porque quem tá falando aqui é Tom dos Coros, Dalton. Ah, é? Sabe quem mandou ligar pra você? Ah. Adivinha. Adivinha, adivinha. Ah, nem imagino. Esse bando de vagabundo aqui, seus colegas aqui do ponto de táxi da Serra aqui, de Laranjeiras. É tudo corno, rapaz. É tudo corno, né? Eu sabia. Desculpa a brincadeira aí, viu, meu irmão? Ah, não, meu irmão, velho. Um abraço pra tu e pra quem lhe foda a família, viu?